Item de número 6, processo 48.500.0043.76.2016-54 Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Energia Sustentável do Brasil, S.A., com vistas ao não pagamento de juros moratórios e de correção monetária em duplicidade sobre os débitos da Generation Scaling Factor, GSF, de 2015, da usina hidrelétrica Giral. O relator, diretor Reivio Barros dos Santos, informe que há pedido de sustentação oral. A resolução 552 de 2002 dispõe sobre os procedimentos relativos à liquidação das operações de compra e venda de energia elétrica no mercado de curto prazo, em específico o tratamento a ser conferido na ocorrência de medida liminar ou tutela antecipada em processo judicial e a aplicação de encargos moratórios na inadimplência da liquidação financeira dos agentes da CCE. Ao longo de 2015, foram concedidas diversas liminares em ações judiciais, pleiteando a limitação da aplicação do fator GSF para geradores hidrelétricos participantes do MRE, bem como diversas outras liminares foram concedidas a agentes credores do MCP, protegendo-os dos efeitos do primeiro grupo de liminares, o que prejudicou a liquidação das referidas operações. A Lei nº 13.203, de 2015, permitiu a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração hidrelétrica, e esse espaço PAN-TMRE, condicionada à anuência da ANEL, e a Resolução nº 6.8.4.2015 regulamentou a lei, estabelecendo os critérios para a anuência e demais condições para repactuação. Em 1º de outubro de 2015, foi publicado o espaço nº 3.299, por meio do qual a ANEL primeiro determinou à CCE que procedesse à postergação da divulgação e do prazo para o aporte de garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo, bem como à postergação da data para liquidação financeira referente à contabilização dos meses de julho e agosto de 2015, e também que os valores diferidos no item 1 fossem remunerados aos credores, aplicando a taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia, a SELIC, pró-rata-dia, para o período entre a data original dos créditos e a data em que, de fato, viesse a ocorrer a liquidação. Em 2 de outubro de 2015, a CCE, através da correspondência 21.71, informou a ANEL que afastou de forma temporária o ajuste de contrato dos agentes estabelecidos na resolução 622-2014, somente em relação à última porta de garantias financeiras e aos montantes relativos à discussão judicial do GSF ocorrida em 29 de setembro de 2015, e que também, em razão da medida adotada no item A, a CCE não aplicará as sanções relativas aos valores inadimplidos no âmbito da liquidação financeira, que será realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, sendo o dia 14 referente ao débito e o dia 15 referente ao crédito, também exclusivamente aos montantes relativos à discussão judicial do GSF não realizando a instauração de procedimento de ligamento nos termos da resolução 545-2013. Em 19 de outubro de 2015, a CCE, através da correspondência 24-34, além de comunicar a ANEL o resultado da liquidação financeira dos meses de julho e agosto de 2015, informou que, diante do exposto, considerando o excepcional cenário atual de liquidação financeira do membro CP, a CCE informa que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento dos valores controversos ou como inadimplência, razão pela qual não lhe será cobrada multa, juros e atualização monetária sob valor em aberto, assim como não seria dado início aos procedimentos de ligamentos por descumprimento das obrigações decorrentes exclusivamente dessas inadimplências. Em 5 de novembro de 2015, a CCE, através da correspondência 25-58, informou a ANEL o resultado do aporte de garantias financeiras relativo à contabilização do mês de setembro de 2015. Na referida correspondência, a Câmara explicou que, em consonância com o que já foi exposto e fundamentado pela CCE por meio da correspondência 21-71, acerca da situação excepcional do cenário atual da liquidação financeira do MPP, de alta judicialização do tema GSF e da imprescindível continuidade das operações, essa Câmara informa a ANEL que adotou, em caráter excepcional, o mesmo entendimento realizado na liquidação financeira das contabilizações de julho e agosto de 2015, da seguinte forma. Primeiro, afastou de forma temporária o ajuste de contratos dos agentes estabelecidos na resolução 622-2014 em relação ao último aporte de garantias financeiras e aos montantes relativos à discussão judicial do GSF ocorrida em outubro de 2015. Segundo, em razão da medida adotada no ITEM, a CCE não aplicará as sanções relativas aos valores não adquiridos no âmbito da liquidação financeira que será realizada nos dias 9 de novembro de 2015 referente a débito e nos dias 10 de novembro de 2015 referente a crédito. Também exclusivamente aos montantes relativos à discussão judicial do GSF não realizando instauração de procedimento de ligamento. Em 17 de novembro de 2015, a CCE, através da correspondência 2636, informou o anel o resultado da liquidação financeira do MCP do mês de setembro de 2015, assim como a suspensão do pagamento dos créditos da respectiva liquidação financeira, isso em razão da insuficiência de recursos para o repasse aos credores e a suspensão do aporte de garantias financeiras e liquidações financeiras no mês de outubro de 2015. Também informou que não irá considerar os agentes que deixaram de afetar o pagamento dos valores controversos como inadimplido, semelhante postura já relatada anteriormente. Em 17 de novembro de 2015, a CCE emitiu a correspondência 2697, apresentou o anel detalhamento sobre as decisões judiciais que resultaram na decisão deliberada na reunião do Conselho de Administração da CCE de suspensão da liquidação financeira de setembro e dos processos de aporte de garantias financeiras e liquidação financeira de outubro de 2015. Também em 17 de dezembro, através das condições 28 e 23, também a CCE informou o anel que efetuaria a divulgação de processamentos relacionados à receita de venda de contratos de comercialização de energia, CCAR, a energia de reserva e a sessão de energia de reserva, contemplando dados não certificados da contabilização do MCP do mês de outubro de 2015. Em 19 de janeiro de 2016, a CCE emitiu a correspondência 207 de 2016 e informou sobre o pagamento aos credores da liquidação financeira de setembro de 2015, conforme decisão deliberada na reunião do Conselho de Administração, também informando o cronograma com as principais atividades relativas à contabilização de outubro a dezembro de 2015. Ainda, através da correspondência 415 de 2016, a CCE apresentou o resultado da liquidação financeira do mercado de curto prazo em novembro de 2015, que incorporou o resultado de outubro de 2015, e também informou que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento dos valores relacionados às liminárias acerca dos efeitos do GSF, como inadimplentes, razão pela qual não lhe será cobrada multa, júri e atualização monetária sobre o seu valor aberto, assim como não será dado início de procedimentos de ligamento por descumprimento das obrigações decorrentes exclusivamente dessa inadimplência. Em março de 2016, a CCE também enviou a correspondência 654, informou o resultado da liquidação financeira de dezembro, também informou que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento, ou seja, procedimento semelhante ao já relatado anteriormente. Em 23 de março, outra correspondência, 741, informou sobre o cronograma de operacionalização das atividades referente à liquidação de janeiro a março de 2016, e nessa correspondência foi apresentada proposta de quitação dos leptos das empresas que renunciaram à discussão judicial referente ao risco hidrológico em razão da adesão à repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203, de 2015, e também da Resolução nº 684, de 2015, e da seguinte forma, item 3. Preliminamente, na reunião do Conselho de Administração da CCE, realizada em 18 de março de 2016, essa reunião foi feita com um grupo dos 10 maiores credores e dos 10 maiores devedores, para que pudesse ter observado a posição dos agentes sobre o disposto pela CCE quanto ao tratamento passivo relativo à repactuação do GCEF de 2015. O secretário-executivo do Ministério da Energia esteve presente na reunião e esclareceu sobre o apoio quanto à regularização das operações de mercado. E no item 6, os agentes que aderiram à repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203 e da Resolução nº 684 da ANEL e nos despachos SRM e SRG, que, por consequência, renunciaram e desistiram das operações judiciais do risco hidrológico relacionados ao MRE, terão um montante a pagar acrescido de juros e a atualização monetária e uma operação mensal de pagamento de, no mínimo, um sexto do débito referente à eliminada do GCEF e poderá ser pago em até seis liquidações no âmbito da CCEF. Em 24 de março de 2016, a SRM, através da Nota Tec 99, analisou a proposta apresentada pela CCEF e recomendou à diretoria que... Aí tem a recomendação feita pela CCEF, pela SRM, que diz que a recomendação da diretoria que afaste a aplicação da Resolução 552 no que tange ao pagamento dos débitos do mercado de curto prazo referente à eliminada do GCEF extintas em reação da repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203, permitindo, em relação a esse débito, referente ao período de março a dezembro de 2015, que seja atualizado pela Selic desde a data original de cobrança até a data compatível com o cronograma de liquidação do mês de janeiro de 2016 proposto pela CCEF para a data de 18 de abril de 2016 e também que sejam cobrados em até seis liquidações a partir da liquidação de janeiro de 2016 com obrigações de pagamento mínimo de um sexto do valor total do débito apurado utilizando-se eventuais créditos do MCP detidos pelos agentes devedores como objetivo de acelerar a amortização da dívida e também que o saldo devedor remanescente no período entre a liquidação de janeiro de 2016 até o pagamento integral do débito seja atualizada a taxa de juros de 1% ao mês por rato em dia além do corrigido pelo IGPM e que o pagamento da obrigação mínima seja considerado na apuração da inadimplência da liquidação em que esse pagamento estiver inserido aplicando-se as penalidades administrativas correspondentes Portanto, em 28 de março de 2016 a CCE emitiu a correspondência 795 apresentou detalhamente sobre atualização monetária e juros referidos na correspondência 741 Em 31 de março de 2016 foi publicado despacho 758 em 29 de março de 2016 por meio do qual a ANEL permitiu a cobrança dos débitos em até 6 liquidações a partir de janeiro de 2016 com obrigação de pagamento mínimo de 1 sexto do valor total do débito apurado utilizando-se eventuais créditos do mercado de curto prazo detidos pelos agentes devedores com o objetivo de acelerar a amortização da dívida e também a atualização do saldo devedor remanescente no período desde a liquidação de janeiro de 2016 até o pagamento integral do débito utilizando-se a taxa de juros de 1% ao mês para o ato e dia além do corrigido pelo GPM e a consideração do pagamento de obrigação mínima na apuração da inadimplência de liquidação em que esse pagamento estiver inserido aplicando-se as penalidades administrativas à correspondência Em abril de 2016 a CCR emitiu a correspondência 912 informou sobre o resultado do aporte de garantias financeiras do mês de janeiro de 2016 também foi informado sobre o tratamento excepcional adotado pela CCR que foi o afastamento do ajuste de contratos estabelecido pela resolução 622 para os agentes que deixaram de aportar parcela das garantias refinanceiras relacionadas aos efeitos do eliminado do GSF e a não aplicação das respectivas sanções dos valores inadimplidos Em 14 de abril de 2016 a CCR também emitiu a correspondência 980 onde informa o recebimento do pleito da PIN e solicitação de manifestação quanto à aplicação de juros remuneratórios sobre os montantes não pagos por geradores hidráulicos em relação ao GSF E em 24 de abril de 2016 a SRM emitiu o ofício 107 informou a CCR sobre a decisão da ANEL exarada por meio do despacho 758 de 2016 que permitiu o parcelamento dos débitos decorrente da extinção das decisões judiciais referente ao risco hidrológico aplicando nas contabilizações a partir de janeiro de 2016 e o que consta no voto do diretor relator em relação à aplicação de juros com base nas informações prestadas pela CCR quanto ao atendimento da resolução 552 Em 18 de maio a CCR também emitiu a correspondência 1237 e informou a ANEL sobre o recebimento da correspondência PRE 192 de maio de 2016 da PIN que questiona a cobrança de juros aos geradores que repactuaram o risco hidrológico A CCR solicitou ratificação ou retificação do procedimento adotado para aplicação de juros na contabilização de janeiro de 2016 Em 3 de junho de 2016 a CCR emitiu a correspondência 307 e informou a ANEL o resultado da liquidação financeira do mês de março de 2016 e que havia adotado o mesmo critério de não constarar em nada implante os agentes que tivessem deixar de realizar o pagamento de valores relacionados aos efeitos eliminados da GSF bem como os que repactuaram ao risco hidrológico e que efetuaram somente o pagamento da parcela mínima de suas dívidas do GSF de 2015 Adicionalmente, esclareceu que não iniciaria o procedimento de ligamento por descumprimento das obrigações decorrente e exclusivamente dessa inadimplência Em 13 de junho de 2016 a CCR emitiu a correspondência 387 e informou o ANEL o procedimento adotado relativo à aplicação de juros aos agentes que repactuaram o risco hidrológico lançado na contabilização de janeiro de 2016 Em 14 de junho a CCR, através da correspondência 1404 informou o resultado do aporte à garantia financeira dos meses de fevereiro, março e abril de 2016 e que havia adotado o mesmo critério das liquidações financeiras das contabilizações referente aos processos anteriores Em 27 de junho de 2016 a CCR emitiu outra correspondência a de 1551 e informou o resultado da liquidação financeira do mercado cultural do mês de abril a CCR adotou o mesmo critério anteriormente informado A CCR informou o resultado do aporte à garantia financeira dos meses de maio, junho e julho por meio das correspondências 1609 de 5 de 7 de 2016 e a correspondência 1811 de 27 de julho de 2016 e a correspondência 2140 de 30 de agosto de 2016 Foram adotados os mesmos procedimentos anteriores, justificando os casos e não considerar em nada em pleno os agentes que não realizaram o pagamento de valores que julgaram controvérsia decorrente das discussões judiciais referente aos riscos hidrológicos Ainda A CCR informou o resultado da liquidação financeira dos meses de maio, junho e julho por meio da correspondência CT 1726 em 15 de julho de 2016 a 19 de 29 de agosto de 2016 e a 22 de 38 em 9 de setembro de 2016 e novamente manteve o mesmo procedimento Em 3 de agosto de 2016 A SBR, através da correspondência 1025 de 2016 solicitou manifestação em relação à consulta formulada pela CCR relativa à cobrança de juros ou passivos de GSF dos agentes que optaram pela repactação do disco hidrológico Em 30 de agosto, a SBR, através da correspondência 1125 apresentou pedido administrativo com requerimento de vida cautelar para Primeiro O exame dos temas aqui apontados e uma solução definitiva com o fim de que sejam estornados a SBR os valores cobrados indevidamente pela CCR a título de juros moratórios de correção monetária em duplicidade com os débitos do GSF de 2015 que totalizaram um montante de 19,6 milhões isso com relação à massa de 2016 E para tanto, requer-se a essa agência reguladora a realização de auditoria contábil para verificar e sanar os equívocos incorridos pela CCR ao contabilizar e cobrar os juros moratórios e a correção monetária em duplicidade sob o débito do GSF de 2015 e também a suspensão dos apóstolos financeiros que a SBR está obrigada a realizar a juros da CCR limitada a quantia atualizada dos valores controvertidos no caso de 19,6 milhões com o afastamento de qualquer outras penalidades regulatórias e ou barra contratuais por aportes parciais até que essa agência adote e efetive medidas que permitam a companhia receber valores indevidamente cobrados pela CCR e pagos pela SBR relacionados aos juros moratórios e a correção monetária em duplicidade sob os débitos do GSF de 2015 tendo em vista que a SBR comprovadamente não dispõe de recursos para fazer frente às suas obrigações o que se deve em grande parte a mencionada cobrança indevida em 15 de setembro de 2016 o processo foi distribuído em 8 de novembro de 2016 a SRM emitiu a nota técnica 241 apresentou análise do assunto e encaminhou o processo para adição da auditoria ao relatório Convido o Sr. Guilherme Jorge Velho representante da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica APINI para fazer uso da palavra inicialmente queria agradecer a oportunidade de abordar essa questão aqui e cumprimentar a diretoria da ANEL no nome do Dr. Romeu Rufino e os demais diretores e os demais presentes a conversa que a questão que nós vamos abordar aqui é uma avaliação da procedência da incidência de juros na liquidação da CCE para os agentes protegidos por liminares do GSF só vamos apresentar dois slides e o nosso objetivo principal apresentar esse slide é distinguir a cobrança de juros durante o período em que os agentes estiveram protegidos pela liminar e a cobrança de juros e a cobrança de juros para o parcelamento do débito quando as liminares foram suspensas então o objetivo é demonstrar que para o parcelamento do débito efetivamente devem incidir juros todavia para a apuração do débito no período em que os agentes estiveram protegidos pelo liminar nosso entendimento é que não devam incidir juros olhando o artigo 10º da resolução 552-2002 várias vezes citado pelo diretor Reiv a gente verifica que observando os limites da medida judicial citado no item anterior na época 1 maio deverá proceder a apuração provisória dos valores controversos cuja exigibilidade ficará suspensa para o que poderá utilizar mecanismo auxiliar de cálculo efetuar a apuração final dos valores quando a decisão judicial fosse transitada e julgada ou quando tal medida for suspensa dentro desse artigo 10º o parágrafo 4º avança na questão na hipótese de extinção da medida judicial que foi o caso uma vez que os agentes desistiram da ação para repactuar o risco hidrológico ou quando da decisão final do processo que não aconteceu o MAI deverá no inciso 1º lançar de imediato o valor do crédito constante do respectivo registro escritural caso fique caracterizado a obrigação de pagamento que teve a sua exigibilidade suspensa no parágrafo 4a ele estabelece que esse valor o lançamento do valor de crédito que trata o inciso 1º do parágrafo 4º que está logo acima ele deverá ocorrer na primeira contabilização em processamento no caso que os valores não estejam vinculados a CCAR que é o caso presente já que os valores estão vinculados a GSF e não a CCAR e na segunda o inciso ele trata em procedimento de cobrança específica no caso de valores que estejam vinculados a CCAR que não é o caso então a questão importante de frisar aqui é que quando houvesse a suspensão da liminar quando houvesse a suspensão da liminar o parágrafo 4º inciso 1º e o parágrafo 4º inciso 1º determina que o montante deveriam ser cobrados na primeira contabilização e processamento vamos pular o parágrafo 5º e vamos ler aquele aquela consideração que está eu estou tentando usar aqui vamos ler essa consideração aqui o despacho da ANEL 758-2016 de 31 de março de 2016 afastou somente o parágrafo 4A ou seja, esse aqui que era o que determinava que todo débito deveria ser cobrado na primeira contabilização e processamento esse esse despacho 758 afastou o parágrafo 4A por quê? porque ele tratou da cobrança dos débitos em até 6 liquidações com aplicação de juros e correção monetária estabelecendo portanto a cobrança de juros apenas a partir de janeiro de 2016 ou seja, durante o período de parcelamento dos débitos então apesar do parágrafo 4A inciso 1º dizer que deveria ser tudo cobrado à vista na primeira contabilização após o término da ação ou a suspensão da ação esse despacho Daniel considerando a grande monta dos valores ele aceitou parcelar esses débitos em 6 vezes e aí sim cobrando juros todavia o parágrafo 5º desse mesmo artigo ele estabelece que o valor do crédito a ser contabilizado em decorrência do previsto no inciso 1 parágrafo 4º que é exatamente o que fala do período de suspensão por ação liminar ou por ação judicial então o fazer contabilizar em decorrência do previsto no inciso 1º deverá ser atualizado monetariamente com base no IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o respectivo mês do seu lançamento na contabilização que é o nosso caso que é o inciso 1º que trata de ações não de CCAR ou no procedimento de cobrança específico que seria o segundo caso quando trata de CCAR já que o nosso caso trata de ESF e portanto está no caso do inciso 1º é importante por fim frisar que o despacho 758-216 não afastou o parágrafo 5º ele só afastou o 4A não afastou o parágrafo 5º exatamente que é o parágrafo que determina que exposições financeiras suspensas por medida judicial sejam apenas atualizadas por IGPM ou seja para o caso em questão não deve haver incidência de juros referentes ao período de março a dezembro de 2015 então aqui claramente nós temos dois períodos período de março a dezembro de 2015 onde havia proteção liminar e que com base no parágrafo 5º devem ser aplicados na apuração da atualização desses valores apenas o IGPM e um segundo período que começa em janeiro de 2016 onde existe o início de um parcelamento em seis meses em seis parcelas esse período sim passível da incidência de juros conforme determina a resolução 758 da ANEL que afasta o parágrafo 4A que exigia que esse pagamento fosse imediato na primeira liquidação então a nossa grande ênfase é para distinguir esses dois períodos finalmente a gente se permite citar o que determina o que estabelece o que considera a nota técnica 241 2016 da SRM onde foram aqui selecionados apenas três itens no item 75 o entendimento da SRM nesse sentido seguindo as considerações da nota técnica não é pertinente lançar juros aos valores devidos por agentes protegidos por decisões judiciais conforme predeterminado pela CCE essencialmente aí já é a lógica da SRM essencialmente em razão da decisão tomada pela Câmara de não considerar inadimplente os agentes sem decisões judiciais que os protegessem porque naquele momento quando existiam liminares os valores controversos eram alocados aos demais agentes mas como os agentes que não tinham liminares eram muito pequenos o valor seria enorme então a CCE entendeu que esses agentes que não estavam protegidos não deveriam ser considerados inadimplentes a esses que está se referindo a esse item uma vez afastada a condição de inadimplência de qualquer agente não há previsão normativa há, desculpa previsão normativa nessa hipótese para o não lançamento de juros em favor dos credores do MCP mas na frente no item 82 com base no exposto concluímos que a decisão da CCE de realizar o lançamento dos juros moratórios aos agentes que optaram pela repactuação do risco hidrológico está em desacordo com o artigo 10 da resolução 552 de 2002 da mesma forma que o nosso entendimento finalmente recomendamos o encaminhamento dessa nota técnica a decisão da diretoria com a recomendação de convalidar os atos praticados pela CCE que não considerou como inadimplente os agentes sem amparo de decisões judiciais que realizaram somente o pagamento dos valores incontroversos até a presente liquidação financeira e dois reformar a decisão da CCE que realizou o lançamento de juros adepto dos agentes protegidos por decisões judiciais que decidiram por repactuar o risco hidrológico finalizando nada temos em relação a cobrança de juros durante o período de parcelamento a partir de janeiro de 2016 a questão toda é a improcedência da cobrança de juros no período entre março e dezembro uma vez que os agentes estavam protegidos por liminares baseado no parágrafo quinto ter sido mantido e não suspenso pela resolução 758 e nas demais considerações que foram aprofundadas aqui na nota técnica 241 nesse sentido o nosso pleito é que a ANEL instrua a CCE para reformar os procedimentos que implicaram na cobrança de juros no período em que os agentes estavam protegidos por decisão liminar essa é a nossa consideração eu agradeço mais uma vez obrigado obrigado Guilherme Velho procuradoria a questão diz respeito ao pagamento de juros de mora por parte dos agentes que repactuaram o risco hidrológico em termos gerais os juros moratórios somente são devidos se houver previsão legal ou contratual e no caso nem a lei 3.203 nem a resolução 684 mencionaram a incidência de juros moratórios sobre o passivo devidos pelos geradores durante a vigência das decisões judiciais de modo que deve ser aplicada apenas a correção monetária nos termos do parágrafo 5º do artigo 10 da resolução 552 assim a procuradoria adere a manifestação da SRM e opina pelo acolhimento do requerimento administrativo com a reforma da decisão adotada pela CCE trata-se de avaliação a respeito do cálculo da atualização aplicada sobre o resultado do passivo financeiro decorrente das decisões judiciais que limitaram o risco hidrológico dos geradores de MRE aos agentes que optaram pela repactuação do risco hidrológico a partir das explicações apresentadas pela CCE na última correspondência encaminhada sobre o assunto a correspondência de número 387 a SRM identificou que a origem do problema de lançamento de juros decorrente essencialmente dos três procedimentos adotados pela Câmara quais sejam a forma como foram operacionalizadas as decisões judiciais de limitação do risco hidrológico a decisão de não considerar como nada em pleno os agentes que realizaram somente o pagamento dos valores incontroverso e o lançamento dos juros aos agentes protegidos por limiar que decidiram repactuar o risco hidrológico a forma como a CCE opera as decisões judiciais com relação a essa operacionalização que limitaram o risco hidrológico há na ANEL um processo de cesso administrativo de pedido de impugnação à decisão do CCE que é proferida na reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de maio de 2016 de imputar aos agentes do MRE os impactos das decisões judiciais o teor da decisão foi informado aos agentes por meio do comunicado 251 de 2015 e 113 de maio de 2015 a SRM e a CRG através da nota técnica 184 de 4 de setembro de 2015 concluíram que dado o teor da determinação judicial constante no agravo do instrumento 23052 35 2015 .4.0100 DF não houve contrariedade ao normativo vigente na atuação da CCE ao decidir pela operacionalização da determinação judicial de forma que os efeitos da limitação do GSF para a UHE Santo Antônio devem ser suportados pelos demais participantes do MRE Assim foi recomendado em deferimento do pedido de impugnação em face da decisão do CAD e da CCE relativo ao cumprimento da determinação judicial Ocorre que a nota técnica 184 de 2015 da SRM e a CRG aborda somente a decisão judicial inicial da UHE Santo Antônio que a posteriori resultou no encadeamento de inúmeras outras decisões judiciais associadas não somente à limitação do risco hidrológico mas também há medidas protetivas tanto das decisões judiciais que imputavam o custo direto das limitações do risco hidrológico quanto aqueles referentes ao rateiro e na imprensa da CCE As decisões judiciais podem ser classificadas em três grupos Primeiro medidas limitadoras do GSF por exemplo em 95% ou 100% da garantia física das UHS medidas protetivas que impedem que o ônus financeiro da decisão da medida limitadora terceiro recaísse sobre o requerente e terceiro medidas que solicitam preferência para o recebimento dos créditos do mercado de curto prazo É imprescindível entender como estas medidas judiciais foram implementadas As decisões judiciais dos agentes que limitaram o risco hidrológico foram aprelazonadas por meio do lançamento de um ajuste financeiro a crédito com os respectivos agentes e em contrapartida um ajuste financeiro adepto aos agentes sem qualquer decisão judicial em seu favor As decisões judiciais protetivas por sua vez retiravam o ajuste financeiro adepto do agente protegido o que acarretava em lançamento desses débitos aos agentes sem decisões judiciais que o protegessem Sem adentrar no mérito do cumprimento das decisões judiciais pela CCE que está sendo avaliada em processo específico que é o de 48.500.002544 barra 2015 dígito 96 O fato é que a sua operacionalização resultou na necessidade de pagamento no mercado de curto prazo por pequenos geradores que não estavam protegidos judicialmente de valores muito superiores à sua receita anual A maior parte dos valores associados ao GSF por exemplo no valor de 800 milhões foi lançado na contabilização de um mercado de curto prazo relativamente de julho em apenas um gerador e com o objetivo de ilustrar o que ocorreu na operacionalização das decisões judiciais pela CCE suponhamos que o MRF fosse composto por três geradores hidráulicos cada um com 10 MW médio de garantia física considerando uma geração de 8 MW de cada gerador e que os geradores 1 e 2 possuem decisão judicial que garante o GSF de 100% enquanto que o gerador 3 não dispõe dessa prerrogativa e nesse exemplo o GSF concedido judicialmente é de 100% portanto os geradores 1 e 2 fazem jus a 100% da garantia física e de energia independentemente do nível de geração do MRF a forma de operacionalizar a decisão judicial por exemplo está contida na tabela 1 foi 24 MW para os geradores com decisão judicial alocando o saldo remanescente 4 MW ao gerador que não dispõe de proteção judicial então nós temos aí um exemplo hipotético na tabela 1 com 3 geradores cada um com garantia física de 10 efetivamente o que foi gerado foi 8 MW portanto o gerador 1 e o gerador 2 ao fato está protegido ele assegura os 100% da sua garantia física portanto a diferença entre o que não foi gerado que no caso aí seria 6 MW passa para o terceiro gerador no caso aqui específico ele fica com garantia física só de 4 MW uma vez que ele não tem a proteção judicial portanto ele é que pagaria todo o ônus da decisão ainda em caráter liminar a tabela 2 traz o mesmo exemplo contudo cada gerador produzido 5 MW a lógica é a mesma o que totaliza 15 MW método de geração no total do MRE e nessa situação como o total produzido pelo MRE é insuficiente para atender ao comando judicial de alocar a energia em 100% da garantia física para os geradores 1 e 2 existe duas alternativas cumprir a decisão judicial até o limite disponível do MRE aos geradores protegidos conforme a alocação 1 ou cumprir as decisões judiciais alocando energia 100% de garantia física em ambas alternativas o gerador desprotegido é afetado deixando de ter energia alocada e de ter direito a receber pela energia que efetivamente gerou na alocação 1 ou tendo que assumir todo o ônus da energia fictícia criada pelas decisões judiciais e o ônus financeiro correspondente à nova alocação então na tabela 2 o exemplo é o mesmo a garantia física é a mesma só que a geração na faixa de 5 megawatts médio e aí foi a proposta de alocação de 7,5 zero para o gerador 3 na alternativa 1 ou na alternativa 2 nós teríamos um valor negativo de 5 megawatts para o gerador 3 que não tinha proteção judicial acessem acessem a operação e a operação em uso de decisões judiciais conforme a alocação 2 da tabela 2 assim as decisões judiciais impõem a poucos e pequenos geradores hidráulicos do MRE um ônus vultoso desproporcional às características desses geradores incompatível com a sua capacidade financeira a operacionalização conforme a alocação 1 da tabela 2 limitaria o ônus aos geradores desprotegidos até o limite de sua garantia física ou seja não teria energia alocada pelo MRE mas também não suportaria a diferença a deficiência de geração de todo o MRE ressalta-se que não se pode ignorar o contexto em que foram tomadas as decisões pela CCE há em referência ao GSS grande quantidade de decisões judiciais contraditórias que repelem efeitos uma das outras com retiradas alegações de descumprimento inclusive constrangendo os dirigentes da CCE à imposição de penalidades diante dos fatos não se pretende avaliar o mérito das decisões judiciais cumpridas busca-se aqui tão somente elucidar como se deu essa operação para entender os efeitos decorrentes então com relação a inadimplência do mercado de curto prazo no caso sem a respectiva cobrança de multijuro a partir da decisão do lançamento dos valores vultosos a poucos e pequenos geradores sem medidas judiciais que os protegessem a CCE optou de ofício por não considerar inadimplência tanto no aporte de garantias financeiras como na liquidação do mercado de curto prazo inicialmente relativa a contabilização conjunto dos meses de julho e agosto de 2015 e o mesmo procedimento continua a ser adotado desde então tal decisão recai necessariamente sobre os agentes credores do mercado de curto prazo uma vez que a inadimplência de determinado agente é a condição necessária nos termos do artigo 12º da resolução 552 para aplicação além da atualização monetária dos encargos monetórios então o artigo 12 diz será configurado em mora o agente de mercado que deixar de liquidar seus débitos na data do respectivo vencimento conforme o cronograma de liquidação aprovado pelo conselho de administração do MAI nos termos da convenção de mercado e o parágrafo primeiro diz caracterizada a mora sem prejuízo a aplicação do disposto no artigo 13º desta resolução incisirá sobre o valor do débito remanescente dos seguintes encargos multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês calculado pro rato em dia nesse sentido nas inúmeras correspondências recebidas da CCE referente aos resultados das liquidações financeiras a Câmara informou que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento dos valores relacionados a liminares acerca dos efeitos do GSF combinado em plente razão pela qual não lhe será cobrada multa juros e atualização monetária sobre o valor em aberto assim como não será dado início ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação decorrente exclusivamente dessa inadimplência apesar das reiteradas decisões tomadas pelo CCR impactarem por meio do ajuste a título de estorno o resultado da liquidação financeira não foi apresentado por parte dos credores de cada liquidação qualquer questionamento na ANEL tampouco se tem conhecimento sobre o eventual pedido de impugnação o recurso da decisão nova da CCR ocorre que conforme informado pela CCR através da correspondência 387 de 2016 ela justifica que com a repactuação do GSF e considerando exposto no espaço anel 3758 e o constante do voto do relator a CCR entendeu ser pertinente a devolução dos juros e atualização monetária até então não creditáveis aos agentes credores de 2015 e em contrapartida a cobrança desses valores foi lançada aos agentes geradores que repactuaram o risco hidrológico na proporção do montante das liminares que foram revertidas em função da repactuação do risco hidrológico nos termos da lei 13.203 da resolução da ANEL 552 e da resolução normativa 184 e dos despachos SRMSRG entretanto a lei 13.203 de 2015 e a resolução 684 de 2015 e os despachos SRMSRG que anuíram a repactuação do risco hidrológico dos geradores e o despacho 758 não trazem disposição atinente a aplicação de juros sobre o passivo durante a vigência de decisões judiciais a resolução 552 por sua vez estabelece no seu parágrafo 5º do artigo 10º observando seus limites da medida judicial citada no artigo anterior o MAI deverá proceder à apuração provisória dos valores controversos cuja exigibilidade ficaria suspensa para o que poderá utilizar mecanismo auxiliar de cálculo e efetuar a apuração final dos valores quando da decisão judicial transitada em julgado ou quando tal medida for suspensa e o parágrafo 5º o valor do crédito a ser contabilizado em decorrência do previsto do inciso primeiro do parágrafo 4º deverá ser atualizado monetariamente com base no GPM divulgado pela FGV desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o respectivo mês do seu lançamento na contabilização ou no procedimento de cobrança específico conforme o caso o fato o fato é que a decisão que se a decisão outrora fora de não considerar os agentes sem decisões judiciais como inadimplentes na parcela dos valores controversos oriundos da decisão eliminada de terceiro entendemos que há que se manter a coerência com o princípio adotado o não aporte de garantias de débitos previsto no mercado do prazo seja o ajuste dos contratos podendo incorrer até o desligamento do agente da CCR e posteriormente bilateralização dos seus débitos assim em condições normais a inadimplência que enseja a aplicação dos juros moratórios nos termos do artigo 12º da resolução 552 está adestrita aos débitos exigíveis que deixem de ser liquidados pelo agente na data do respectivo e cimento vale lembrar que os agentes inadimplentes são alguns poucos pequenos geradores hidráulicos não protegidos por decisões judiciais que acumularam débito vultosos em razão da forma de operacionalização das decisões judiciais ajustes financeiros a crédito e débito portanto não parece adequado desligar da câmara justamente os geradores hidráulicos não protegidos por decisão judicial e que foram respectivamente onerados em razão de sua decisão de operacionalização da própria CCR assim a situação de liquidação do MCP na percepção da CCR até era e continua sendo totalmente atípica de forma que para os débitos chamados controverso não haveria cobrança de juros o que afasta qualquer alegação da expectativa de recebimento de juros moratólicos pelos credores dessa forma uma vez afastada a condição de inadimplência de qualquer agente há previsão normativa e neste espósito não há lançamento de juros em favor dos credores do mercado de curto prazo em relação ao entendimento da CCR quanto a pertinência do lançamento dos juros aos agentes protegidos por liminar que decidiram por repactuar o risco ideológico há que se adentrar no processo de aprovação de parcelamento do débito da GSF que resultou na publicação do despacho 758 e neste ponto cabe novamente destacar o trecho da correspondência da CCR o 741 emitido em 23 de março de 2016 no seu artigo 5º parágrafo 5º nos demais parágrafos apresentaremos o esclarecimento da metodologia que será adotada pela CCR quanto ao equacionamento dos débitos referentes aos eliminados do GSF período de março a dezembro de 2015 que terão seus efeitos considerados na contabilização de janeiro de 2016 e de mais contabilizações os agentes que aderiram à repactuação do risco hidrológico nos termos da lei nº 3.203 e da resolução normativa 684 e dos despachos da SRM e SRG que por consequência renunciaram e desistiram das ações judiciais dos riscos hidrológicos relacionados ao MRE terão um montante a pagar crescido de juros e atualização monetária em uma obrigação mensal de pagamento de no mínimo um sexto do débito referente a eliminado do GSF e poderá ser pago em até seis liquidações no âmbito da CCE na instrução na instrução processual com base na citada correspondência a CRM através da nota técnica de 99 de 24 de março de 2016 recomendou que os débitos relacionados ao GSF fossem atualizados pela aplicação da taxa Selic o que inclui atualização monetária e juros remuneratórios posteriormente a CCE através da correspondência 795 informou sobre o tratamento para os juros de mora referente ao montante a ser parcelado o detalhamento trazido pela CCE indicou que a metodologia estaria em restrito atendimento à resolução 552 entretanto o despacho 758 não abarcou qualquer decisão atinente ao lançamento de juros de mora dos débitos associados ao passivo financeiro acumulado durante a vigência das decisões judiciais referentes ao GSF uma vez que a CCE informou que cumpriria as normas vigentes não havendo portanto necessidade de qualquer determinação nesse sentido tendo sido questionada pela PIN a CCE encaminhou a carta 980 para a ANEL por meio da qual solicitou o posicionamento da agência quanto a aplicação de juros remuneratórios sobre os montantes não pagos por geradores de droga com relação ao GSF em resposta a CRM emitiu o ofício 107 informou os pontos que constam do despacho 758 e do voto do diretor relator sem fazer interpretação ou estabelecer determinação adicionais aquela da diretoria da ANEL assim vale repetir uma vez afastada a condição de inadimplência de qualquer agente a previsão não ativa neste posse para não lançamento de juros em favor dos credores do mercado do prazo ou seja não é pertinente lançar juros aos valores devidos por agentes protegidos por decisões judiciais conforme pretendido pela CCR essencialmente em razão da decisão tomada pela Câmara de não considerar inadimplente os agentes sem decisões judiciais que os protegessem a CRM identificou ainda a necessidade de reflexão sobre a possibilidade de aperfeiçoamento do normativo vigente e por um lado decisões judiciais que impactam o mercado de curto prazo garantam aos beneficiados que o valor de discussão judicial será suportado pelo escredor do mercado de curto prazo atualizado pelo IGPM até a extinção da medida parcial ou judicial ou decisão final do processo artigo 10 da resolução 552 tal situação não está caracterizada como inadimplência mesmo quando da eventual revogação dessas decisões e do ponto de vista de estritamento econômico a redação atual estimula a judicialização dos casos de iminente inadimplimento pelos agentes por outro lado os casos de inadimplência consoante caracterização normativa são também suportados pelos credores do MCP contudo com uma distinção relevante aplica-se conforme o artigo 12º da resolução 552 os encargos moratórios ao valor inadimplido multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês pro rato e dia percebe-se também que o efeito da decisão judicial onera sobre a maneira aos credores do mercado de curto prazo quando comparados com os efeitos de inadimplência além de não perceber nenhum encargo moratório esse credor o carrega esse ônus até o fim da decisão judicial de forma a partir da deliberação pela diretoria de casos concretos a SRM avaliará em processo específico algumas medidas que poderiam ser adotadas em benefício da governança setorial e aí nós estamos elencando algumas medidas das quais poderia ser imputar em cargo moratório as decisões judiciais quando revogadas igualandas aos demais casos de adiplimento proceder controvérsios acumulados tanto decorrentes da inadimplência real como das decisões judiciais diante do exposto que consta no processo 48.500 0043-76-2016 voto por convalidar os atos praticados pela CCE que não considerou como inadimplentes os agentes sem amparo sem amparo de decisões judiciais e que realizaram somente o pagamento dos valores em controvérsia até a presente liquidação financeira reformar a decisão da CCE que realizou o lançamento de juros adeptos dos agentes protegidos por decisões judiciais que decidiram por repactuar o risco hidrológico conceder medida cautelar aos agentes sem amparo judicial para suspender os efeitos financeiros dos custos associados ao risco hidrológico de terceiro até que sejam resolvidas as ações judiciais sobre o tema determinar que a CCE apresente em 90 dias proposta de aprimoramento das regras de comercialização de modo a explicitar a aplicação dos encargos moratórios do que trata a resolução 552 declarar perda de objeto do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela SBR com vistas a não pagamento do juros moratório e de correção monetária em duplicidade sobre o débito do GSF de 2015 da UHA geral tendo em vista o disposto no item 2 e 6 e determinar a SRM que notifique Furnas e Apine para apresentar e predisciplinar a respeito da decisão contida no âmbito desse processo eu voto em discussão bem Reiva aqui é um processo bastante complicado e eu vou aderir completamente a toda a instrução aqui eu fiquei em dúvida só relacionado com esse item o item 4 que é determinar que a CCE apresente em até 90 dias proposta de aprimoramento das regras de modo a explicitar e aqui eu destaco a aplicação dos encargos moratórios esse processo da CCE se confunde com aquele do seu último trecho da fundamentação que fala que a SRM vai estudar além dos encargos moratórios aí tem mais três itens aqui que ajudam a resolver isso é o mesmo processo a CCE manda e depois a gente avalia não o Júlio já está dizendo ali que é separado exatamente é o que acontece é o seguinte nesse caso específico nós observamos algumas incoerências uma em relação ao encargo que fica para aqueles que não entrarem no exame judicial no caso específico do GCE ficou muito claro a gente percebeu que é um caso mas em determinado momento independente de GSF se por acaso determinado agente perceber que devido a conjuntura econômica do seu empreendimento ele identificar a possibilidade de ficar inadimplente consequentemente ele poderia usar como subterfúgio entrar no processo judicial então a gente estaria de certa forma com um certo vácuo regulatório que estaria eu não diria incentivando mas dando oportunidade para em caso específico entrar então aí esse outro processo ele visa regulamentar dessa forma e consequentemente tentar eliminar esta possibilidade e aí são diferentes ok eu também queria primeiro como foi relatado eu acho que o regulamento atual não é bom eu acho que ele dá um sinal equivocado porque eu não diria nem encargo moratório mas remunerar o crédito que alguém tem mesmo que tenha uma disputa judicial parece ser justo parece ser lógico agora é evidente que no caso concreto também concordo com a instrução com a própria sustentação oral que o regulamento é claro então o regulamento precisa ser observado então até a data que foi tomada como referência para o parcelamento não cabe remuneração cabe tão somente atualização isso é que diz o regulamento se o regulamento precisa de aperfeiçoamento eu acho que temos que encaminhar como aqui está endereçado de fazer esse aperfeiçoamento então eu acho que aqui resgata o que talvez não tenha ficado suficientemente claro na instrução e na deliberação daquela questão do parcelamento o que também é ruim porque acaba dando um sinal ruim ter toda essa disputa todo um custo de transação em torno para resgatar uma coisa que deveria estar claro desde a origem quer dizer, se o regulamento não permite a incidência de juros só a atualização pelo GPM assim devia ser observado e devia ter sido praticado e a partir do parcelamento tudo bem o parcelamento é uma condição nova da forma como foi pactuada e aprovada pela ANEL cabe remuneração mas eu acho que conceitualmente de fato o regulamento precisa ser aperfeiçoado para remunerar quer dizer, tudo bem se o juros de demora por atraso no pagamento é uma coisa a remuneração por uma demora vamos dizer assim no pagamento é outra coisa então eventualmente enquanto